A gente vai falar agora de um tópico muito importante que é a disseminação dos nematóides. Em um dos vídeos a gente comentou que os nematóides têm baixa movimentação, a locomoção deles é limitada. Se eles têm baixa movimentação, como que a gente tem nematóide em quase todas as áreas produtivas? Como que eles chegam até lá? Aí está uma das grandes dificuldades do controle do nematóide, que é a forma de disseminação. Tudo que tem terra é um potencial disseminador de nematóide. Então o que significa isso? O maquinário pode levar nematóide, o homem pode levar nematóide, implemento agrícola pode levar nematóide, sementes que têm baixo padrão de pureza, que têm fragmento de impureza, que têm torrão de terra, pode levar nematóide. Vamos lembrar que o nematóide é um organismo pequeno, a gente não consegue visualizar, mas ele está ali presente. Então se a gente entra numa propriedade que tem alta incidência de nematóide, às vezes no nosso caminhar a gente pode levar na botina nematóides para uma propriedade isenta. Então outra coisa que é muito importante para a disseminação de nematóide é a água. A água pode levar nematóide para outras regiões. Vento com partícula de terra pode levar nematóide. Então, apesar de a gente não ver, eles são muito fáceis de disseminação. Em época onde a gente tem intenso tráfico de máquinas, é onde a gente fica mais suscetível a isso acontecer. Isso fez com que o nematóide fosse se disseminando cada vez mais e hoje praticamente em todas as áreas produtivas a gente tem incidência de nematóide. Pelo menos um ou dois gêneros estão presentes ali na propriedade. E aí então, como que a gente vai saber qual nematóide que a gente tem na área, se não são todos que a gente consegue identificar por sintoma na raiz, para a gente conseguir propor a melhor estratégia de manejo. Então, a forma que a gente tem é fazer a identificação de nematóide. É um passo muito importante. A gente tem que conhecer o que nós temos na área. Então, para a gente fazer o processo de identificação, a gente faz a coleta da área onde a gente quer saber a população de nematóide. E aí a gente traz para o laboratório. E no laboratório a gente faz o processo de extração de nematóide e identificação de nematóide. A extração de nematóide é um método muito simples. A gente prepara a amostra e o material que a gente mais utiliza, o mais importante, são as peneiras. Então, a gente tem uma peneira dessa abertura aqui, que é para reter impurezas e deixar a amostra mais fácil de trabalhar. E é a última peneira com uma abertura bem menor, que é a peneira que os nematóides ficam retidos. Então, o nematóide vai ficar retido aqui nessa peneira. Então, da amostra de solos, a gente vai homogenizar a amostra. Depois de homogenizado, a gente vai pegar um volume de 100 centímetros cúbicos de solo. Esse solo a gente vai lavar com água. homogeniza e aí a gente passa pelas peneiras. A gente repete esse processo três vezes e aí, ao final desse processo, a gente resgata o material que está retido na última peneira para fazer o processo de centrifugação, limpeza da amostra e retirada dos nematóides. Para a extração da raiz, que é uma extração muito importante, pois a maioria da população está na raiz e não no solo, a gente lava a raiz com cuidado e aí a gente vai cortar a raiz até a gente conseguir 5 gramas de raiz. Essa raiz a gente bate no liquidificador com um pouco de água e vai passar pelas mesmas sequências de peneira que nós passamos no solo. E aí faz o mesmo processo. A gente vai centrifugar a amostra, limpar a amostra para resgatar os nematóides que ficaram retidos na última peneira. Depois disso, ele vai para a identificação.